Nosso tempo é contado em safras, nosso ambiente é a terra, nossa atuação é a colaboração, nosso compromisso é o crescimento. Crescimento que é a marca da história da UPL no Brasil. Foram mais de 10 safras que valeram por muitas. Avançamos em ritmo acelerado, acima dos índices de mercado. Globalmente, adquirimos mais de 20 empresas em menos de uma década e conquistamos novas posições no ranking das maiores companhias de agroquímicos. Mas, acima de tudo, ocupamos lugar de destaque onde queremos estar. Ao lado dos produtores, dos distribuidores, das cooperativas, de todos que contribuem para o desenvolvimento da agricultura. E trabalham para projetar o Brasil pelo mundo afora. Mundo que tem assistido ao surgimento de novas potências em tecnologia, excelência operacional e mercado. É de uma dessas novas potências que vem a tecnologia UPL. Fundado em 1969 na Índia, o grupo UPL expandiu sua atuação pelo mundo. Operando hoje em 124 países de forma única. Respeitando cada cultura, cada necessidade regional, a UPL tem o compromisso global de proteger os cultivos nos mais diferentes países onde atua, especialmente no Brasil. Inovando sempre com foco na necessidade do mercado, a UPL destaca-se pelo desenvolvimento de novas formulações e produtos que atendem aos principais desafios do campo, com eficiência e custos competitivos. São soluções diferenciadas, elaboradas em centros de pesquisa de ponta e produzidas com excelência e agilidade em 28 modernas fábricas espalhadas pelo mundo, como a de Ituverava, em São Paulo. Porque na Índia ou no Brasil, a agricultura não pode esperar para avançar. É por isso que a UPL inova safra após safra, lançando produtos revolucionários capazes de manejar a resistência de pragas, doenças e plantas invasoras em diversas culturas. Por anos consecutivos, a UPL foi uma das companhias que mais registrou produtos no Brasil. Por que a UPL faz tudo isso tão rápido? Porque queremos ver tudo à nossa volta crescer. A prosperidade das lavouras, as oportunidades de negócios entre os países, a satisfação dos nossos clientes e parceiros, a realização dos nossos colaboradores e a qualidade de vida das comunidades onde atuamos. É a UPL plantando o futuro em terra firme, com a ousadia de uma empresa jovem e a confiança de um time experiente, que vai aonde for preciso para aproximar você dos melhores negócios. UPL. Fazendo cada vez melhor.